Fala aí como é que tá o videoclip O bagulho tá da hora, esquece, fi Sem comentários Tá saindo, cara Tá saindo, o coração tá milhão Esquece Agora é só o finalzinho da cena pra encerrar E eu fui fazer o resto da live Dá um salve aí, ó Meu parceiro, vé de guerra Esquece Não me dá qualidade Não me dá, serve Livro seco Centro, drag b Consejo